E eu vou correr pra mostrar que o apartamento é grande! Olha só, esse aqui é direto com o proprietário, gente. Então, ocasião especial pra você, investidor, mas que tá procurando aquele apartamento pronto para vir morar com a sua família e ser feliz. Estamos falando de um apartamento direto com o proprietário, aqui no centro de Balneário Camboriú, muito bem localizado. Ele é da construtora Carelli, o prédio, o residencial Toia. Ele está sendo entregue, já foi entregue, mas faltam os acabamentos mínimos da fachada. Aliás, uma fachada linda, tema egípcio. Pele em vidro na parte das garagens. Um apartamentaço. Condomínio muito barato, um apartamento com duas vagas de garagem. E o apartamento que é grande pra você curtir com a sua família e com os seus amigos. Uma suíte, mais duas demi-suítes. Piso em porcelanato, uma sala bastante ampla, ligada à sacada, sacada fechada com sistema reiki, churrasqueira, carvão, cozinha com área de serviço, lavabo, piso em porcelanato, detalhes em gesso no teto, um apartamento ensolarado, arejado, grande apartamento. Agora, liga a sirene daí. Beleza, beleza. Olha só, valor abaixo da tabela. Valor abaixo da tabela, direto com o proprietário. Pelo fone 4799-91-8880. 999-91-8880. Direto com o proprietário, valor abaixo da tabela. Então, venha fazer a sua proposta. Você que está procurando aquele apartamento pronto, mas com um valor ótimo. No centrão de Balneário Camboriú, com uma vista bacana, apartamento seguro, prédio seguro, lindão, recém entregue. Gente, está aqui a oportunidade, 4799-91-8880. Valor abaixo da tabela, direto com o proprietário. Aproveita!